E aí E aí a chama aí a senhora a turquinha trolley fumaçando aí ó só por causa do anti-chama tá certo chama aí passando o óleo para a turbina como é que tá aqui ó intercúlea tá vendo aí fica essa dica aí para você que tem um carro trolley tá o carro fumaçando pode ser só isso aqui tá certo fica a dica para vocês aí se inscreve em nosso canal galera e deixa aquele joguinho massa valeu super dica para vocês aí toda semana aqui em nosso canal e aí e aí e aí e aí e aí